Quero usar o sorriso, eu quero ver a letra da música da Ponta da Índoa. Quero usar o sorriso, eu quero ver a letra da música, eu quero ver a letra da música, eu quero ver a letra da música. E a passida! Vamos lá Marujá! Quero usar o sorriso, eu quero ver a letra da música, eu quero ver a letra da música, eu quero ver a letra da música. Quero usar o sorriso, eu quero ver a letra da música, eu quero ver a letra da música, eu quero ver a letra da música, eu quero ver a letra da música. Quero usar o sorriso, eu quero ver a letra da música, eu quero ver a letra da música, eu quero ver a letra da música. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.